Salve Loucos da Telecom, tudo bem com vocês, meus irmãos? Ah, não foi morta, pegou o meu lado ruim, cara Que lado você quer? Não, não, é que eu não tava preparado, eu tava fazendo uma careta, não Salve Loucos da Tele... Faz silêncio absoluto, vamos começar o vídeo Salve só arrumar aqui, curto, por que que tá saindo agora? Calma aí, cara Salve Loucos da Telecom, tudo bem com vocês, meus irmãos? Vamos começar mais um vídeo aqui hoje com um tema meio que polêmico aí, né, Fernando? Exatamente Hoje eu vou trazendo, tô trazendo o Fernando aí mais uma vez Aí vocês já conhecem o Fernando, de outros vídeos aí que a gente já trouxe, já falando de bate-papo Falando o nosso tempo de Americanash, né, Fernando? Contando suas experiências Depois o Fernando também ensinando a montar a CTO, ensinando a fazer a instalação Ensinando a fazer o reparo Tá tudo no canal lá, tá? Confere aí Os links vão estar tudo na descrição desse vídeo aqui, beleza? Loucos, e no tema de hoje, como vocês já viram aí no título, é um tema polêmico Quem valoriza mais o funcionário hoje? As empresas grandes ou as empresas pequenas? No caso, o provedor grande ou o provedor pequeno? Em qual compensa você ingressar na sua carreira hoje? Começar no provedor grande ou no provedor pequeno? Vamos deixar a galera aqui, Fernando? Que tipo, vai, provedor grande, que é... Vai, Vivo, Net, Embratel, que é provedores de... Team Out e Team Aoi também, Pedro Provedores de alto escalão E provedor pequeno, mas a galera tá... Ah, uma treta grande que tipo assim... Ah, até quando tem um provedor pequeno? Até quando? É porque assim, tem favela de São Paulo, tipo... Heliópolis, se eu não me engano, é mais de 20 mil habitantes, entendeu? Então se você montar rede aqui em São Paulo, assim, em uma favela você pega 5 mil clientes Agora tem cidades e estados do interior que 5 mil é o estado inteiro É o estado Então vai muito de você aí, saiba alinhar aí o que é o grande e o que é o pequeno Mas é nóis E eu já vou perguntar pro Fernando aqui agora, porque eu conheço ele e já sei que ele trabalha Num provedor grande, de alto padrão E também, hoje atualmente, trabalha num provedor pequeno Quero saber aí o que ele acha de diferente, as qualidades, vantagens e tal É nóis Tem uma palavra Então, Thalesson, vou ficar relaxadão aqui Beleza, pessoal? Particularmente se fosse há 3, 4 anos atrás, eu diria pra vocês Provedor evidente, uma operadora, um provedor grande Não vou citar nomes aí, mas vocês sabem as maiores que tem aí no país Por quê? Porque eram empresas que tem estabilidade Então você fala, pô, então é uma empresa que eu sei que ela tem estrutura Então eu posso crescer nela Porém, hoje em dia, pra mim isso aí não vira São empresas hoje em dia, as maiores empresas, a maioria é tudo terceirizado Então, muitas vezes você tá batendo cabeça, tá sofrendo na rua Você tá fazendo seu serviço direitinho Ninguém tá vendo pra você, cara Te promete propostas, te promete várias coisas e nada Então, um provedor pequeno pelo seu lado Às vezes você tá trabalhando ali diretamente, talvez, com o dono É mais fácil você ser enxergado Desde que você faça o seu serviço corretamente, entendeu? Se tem alguma coisa que você tá vendo errado É mais fácil você chegar e conversar pra tentar alinhar, acertar Uma empresa grande é muito difícil Hoje em dia você conseguir abordar Você pode até passar por um supervisor, por um líder Mas até chegar onde pode ser resolvido o problema Muitas vezes isso aí cai na nuvem É esquecido, entendeu? E a questão também de, hoje em dia, de salário Vou falar pra vocês Muitos provedores pequenos, hoje em dia Pagam bem melhor que operadores Dez vezes mais Dez vezes, cara Dez vezes mais do que um provedor grande Até porque, hoje em dia, quem tá nessa área Hoje em dia tá bom Por quê? Hoje em dia, numa cidadezinha aí Que antigamente era dois, três provedor Eu garanto pra vocês Hoje em dia, dez é vinte Exatamente Eu digo isso numa base Aqui onde a gente mora Que há tempos atrás Ela tinha duas concorrentes que eram fortes Hoje em dia, se você contar aí Tem mais de dez Isso é bom É bom por quê? Porque não vira monopólio E pros profissionais da área Sempre vai ter vaga Entendeu? Então você não fica preso só Ah, eu tô preso só àquela empresa Eu não vou sair dali Não Se você é um profissional Vai ter Pra você vai ter serviço em qualquer área Desde que você seja um bom profissional Muito bom quanto até os medianos Conseguem arrumar serviço Hoje em dia A gente conhece os profissionais aí De baixa categoria Que mesmo assim não fica desempregado Em relação a quanto você ganhava na Procisa Que era uma terceira da NET Você já trabalhou na Domínio também Que é uma prestadora da Vivo Trabalhei Fala o seu salário Quanto era na Domínio Porque você me acha que era mais baixo Que o da NET, né? Então, na época Lembra quando eu comecei na Domínio Viste o salário Tava... 700 reais Por aí 750, 740 reais Mais 30% Dava acho que uns 1.200 Com uma produçãozinha que a gente tinha Vou chutar que no final do mês A gente não pegava 1.500, cara Não pegava 1.500 Nunca, nunca Não E aquela Supervisou chato Sem suporte nenhum Você saia pra rua sem material Porque a empresa Às vezes não tinha Não dava Esse mês Você tinha que se virar Sabe? Com 10 VT Tinha que fazer fusão Tinha técnico que nem máquina de fusão tinha Tinha que revezar com outros Ah, o Zô, liga aí Traz aí pra mim Ah, não Então tô indo aí buscar a máquina aí E as melhores ordens Eu lembro assim Que os melhores serviços Por exemplo Caiu o Braz Sabe que é bucha É BO Caiu Caiu lá no centro Caiu o centro Sabe que é BO Os caras davam Dois talãozinhos de zona azul Você se vira Sabe que não tem lugar pra estacionar Era BO Então E saia os caras Atacavam com os novatos Os caras que eram peixes lá Era só filezinho Já chegavam os trampos Que estavam com o carro passado Já chegavam em chão Exatamente Os caras jogavam Você em área que é linhão também Sabe que vai ficar Duas, três, quatro horas Por exemplo Os caras mandavam a gente pra Ou às vezes aldeia Ou Itapevi Que sabia que era Às vezes você tinha que puxar Duas bobinas de 500 Pra ativar um cliente Puxava 500 Mas tinha PTO Puxava o pessoal Que é da época Vai se lembrar Detalhe Na época Na época era o drop Drop mensageiro Não era o Hoje em dia O drop Isso Que a gente usa E era na Não era caixa conectorizada Fazia fusão no aéreo lá E ia esticando o drop Esticando o drop Então na época Era uma pegada diferente E o salário Bem menor Que eu acho que hoje em dia Hoje em dia Eu tenho peso técnico Da Vivo aí Pelo menos dizem Que tá ganhando na média Com uns 3,5 É porque assim Tem muito que fala também Pra não falar que ganha pouco Eu conheço muitos Que já chegou em mim E falou Não ganhei 3, 4 pau E o auxiliado Ele chegou e me falou Mano é mentira Esse cara Ele tirou por 1.200 Esse mês aí Fala que é pra Tipo se vangloriar Tem muito Tem muito Aí beleza Você saiu da Domínio Foi pro Americanet Etc E tal Mas hoje Que você tá num provedor Menor ainda Que a Americanet Porque a Americanet Explodiu Explodiu É mano Tá Gigantesca Agora com chip de celular Virou operadora móvel Quem sabe Hello Americanet Lincoln manda um chip Pra mim aí Quem sabe Ele tá com backbola Submarina aí É cara Americanet tá Patamar já É outro nível Outro show de bola E muito sucesso pra eles aí Pra toda a turma da Americanet É uma empresa assim Que a gente gostou de trabalhar Uma galera que nunca vai ver nosso vídeo Mas Lincoln Cimei Cimei acho que não tá mais lá Tá cara Acho que tá sim Lincoln Cimei E o outro lá Acho que é Zé Roberto Zé Roberto Zé Roberto Zé Luiz Zé Luiz Zé Luiz A gente conhece vocês Cara É nóis Lucião Um abraço Lúcio Mário 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 ainda tá na WCS Tamo junto E o Rafa Escopão E o Kel Aí Kel É nóis Kel Só você que sabe O que a gente tá falando aqui É só o Kel Vou só falar um negócio seu O Kleber vai lembrar O Thales vai saber E quem tava com nóis Vai lembrar Henrique Berrine Já era Falei Berrine Os caras sabem Madrugada virando Atrás de tombo Em cabo de 7.2 Rompimento parcial Lá Você é louco PTT fora Vou voltar no fogo Quem valoriza mais O técnico Acho que não Nem falou direito Sobre esse assunto Eu acho que é um provedor pequeno E hoje num provedor pequeno Como é que você se sente Em questão de salário Em questão de De tratamento Eu digo pequeno Foi o que eu falei Porque tem cidades aqui Um bairrozinho É 5 mil pessoas Eu entendo Não que a Gouvinet É um provedor pequeno Que é um puta provedor É um provedor gigantesco Mas em questão de proporção De vivo Net Como é que você se sente A valorização Cara Por dois motivos Eu vou te falar O primeiro motivo Eu trabalho Na minha cidade Trabalho lá de casa Então isso aí Não tem preço Que Não Preço tem na verdade Só que é bom demais É bom demais Pra gente que trabalhou fora Já se tava fazendo Serviço na Norte Da BO Você vai pra Zona Sul Depois da BO Você vai pra Zona Pira É Interior Não Praia Sofrimento É verdade Principalmente manutenção de rede Em empresas que atendem Dedicado a isso Você sabe como que é Agora Aqui onde eu tô Eu falo pra você Que tá bom Tá ótimo Eu não tenho o que reclamar A empresa é perto de casa E o serviço Assim em si É uma rede Que é boa de ser trabalhada Ela começou Ela do zero Então Se dá um BO A gente não perde tanto tempo Pra arrumar Então essa é uma parte boa De você começar com o provedor Porque você já conhece a rede Já conhece a rede A gente tá mexendo todo dia Então se dá um problema Entendeu Diferente de você chegar Numa empresa grande Que tem 5 terceiras Lá você é mais um Vai fazer uma manutenção na rede Às vezes você fica meio perdido Até você conseguir identificar o problema Se você trabalha num lugar Que você começou desde o zero É bem mais fácil Esse é um dos motivos Uma que assim Você é mais valorizado pelo chefe Entre as Porque tem chefe Que não tá nem Exatamente Mas você acaba sendo mais valorizado Pelo seu chefe Porque ele sabe Da sua importância Do seu conhecimento Porque foi você Que construiu aquela rede Ali do zero Com certeza Tipo o Fernando Me ajuda aqui O Fernando sabe O Fernando sabe Então ele é um cara Que ele precisa de você Na empresa Por mais que Se você sair E tem 10 Pra entrar no seu lugar Ninguém vai saber Os macetes que você sabe As caixas que você sabe Os caminhos que você sabe As fibras que já tá Eu concordo A vantagem dessa De começar já Exatamente Do zero De certa forma Eu concordo Então concordo De certa forma Valoriza Por que? Num serviço que eu vou fazer Uma manutenção Eu conheço E tal Vai ser bem mais prático Agora a questão de Não quer dizer Que um outro profissional Vai entrar e não vai fazer O meu serviço De forma alguma Ele vai demorar um pouco Pra aprender Como eu já sei Porém ele vai aprender E com o tempo Ele vai desenrolar E pode ser que faça Até melhor que eu Entendeu? Então a parte de ser Insubstituível Tem pessoas que dizem isso Eu sei tudo da rede Não Esquece Não existe Existem profissionais E profissionais Porque esse cara tem 10 Tem 10 Se você faz bem feito Tem 10 que faz bem feito Porém não quer dizer que Tem muitos caras que pensam assim Eu sei fazer Vai entrar um cara Eu não vou ensinar Eu sei que eu já trabalhei Em empresas que era assim Eu não vou ensinar esse cara direito Porque ele vai saber E eu vou sair fora Quem pensa assim Infelizmente não é profissional Entendeu? O cara não Ele não Não confia no serviço dele Mas a parte Que você falou De conhecer a rede É bom É bom É bom pra você E eu creio que pra empresa também Porque na manutenção Isso aí se torna bem mais fácil E a manutenção É o carro chefe da empresa Ativar Teoricamente É uma coisa que você faz rápido A manutenção Se o cara não souber Ele pode ficar o dia inteiro E os clientes estão fora Principalmente num troncal aí Se matando É Beleza Eu só vou citar um exemplo Certo Você foi demitido E rompeu o principalzão lá E os cara tá sem ninguém Ou com um funcionário novo Até os caras saberem O que que é o que O que tava com o que Vai resolver Vão resolver Que não é impossível Que a gente já pegou Uns B.O. grandes Da Americanet Que a gente nem sabia Mas que quebrou muita cabeça Tinha que bater o TDR Pô Provedor pequeno A primeira coisa Que ele tem que fazer Primeira coisa Mapeia a rede Porque assim O provedor pequeno Se o cara tem uma visão E faz um serviço direito Num dia ele não vai ser Mais um provedor pequeno Ele vai ser um provedor médio E daqui a pouco Quem sabe o operador Ele vai crescer Então se ele tiver A rede dele mapeada O dia que der um problema A manutenção é rápida Agora se só foi crescendo Só for crescendo Crescendo Ah e sem Esquece de mapear Só expandindo Vai expandindo Quando dá B.O. realmente O cara que tá ali Ele vai ser um cara Meio que vai depender dele O dia que der problema Cara só tem você pra resolver Se for outros caras lá Vai resolver Só que vai demorar Você fica muito dependente Porém se você tiver Sua rede mapeada É outros que é Entendeu O negócio É O que eu mais fico Enculcado assim Voltando mais agora Dos lados dos técnicos A gente começa a falar Do assunto De telefonia Daqui a pouco Já sai Tá falando de outro Nada a ver De outra história De outra empresa Já que daqui a pouco A gente começa a fazer Fusão aqui Não é assim que faz É verdade Nós tava fazendo Os coletores agora há pouco Eles estavam ensinando Eu não gravei não Mas Em breve aí O Fernando vai estar disponível Pra gravar Inclusive os conectores Que é em Fortel Fornece A gente montou ali Com a malinha da em Fortel Ensinando a galera A fazer o conector A gente vai fazer o vídeo Forneceu o clivador Forneceu o clivador Forneceu o decapador Decapador A canetinha de luz A caneta ótica O Movinet forneceu Também o material Isso A Movinet ajudou também Forneceu o Fernando Também Pra ficar falando Com a gente Você tá aí Eu tô na sua casa Então você se forneceu Estamos na base Estamos na base É a base da casa Aqui do Fernando Vamos jogar E se você precisar De qualquer material Assim Pra fibra ótica Alça BAP Olhal Aquelas alça 8 Sabe Aquelas alça Padrão Igual Estilo que a Vivo usa Sim Você só põe o drop Lá e prende Isso Põe o figura 8 Isso Cara Qualquer material Relacionado A fibra ótica Procura em Fortel O link também Vai estar na descrição Desse vídeo aqui Beleza Voltando aqui Pro foco agora Que é a valorização Do técnico Quem valoriza E quem não valoriza mais Tá O cara que chega Ninho hoje E fala Mano E aí Sabe se não sei o que Tá pegando A terceira da Viva A terceira da não sei o que A terceira Fala Meu amigo Para de quebrar a cabeça nisso Você saiu de uma Que os caras Não estavam te pagando Hora extra Não estava te pagando Salubridade Não estava te pagando 30% Colocava você Para trabalhar Todos os finais de semana E você quer entrar na outra Que é a mesma coisa Para ter as mesmas Dores de cabeça Eu falo Mano Sai fora Procura um pequeno provedor Na sua cidade No seu estado Na sua região Porque você vai crescer Junto com esse pequeno provedor E vê se é um pequeno provedor Realmente Que valoriza o técnico Que valoriza você E você vai crescer Junto com ele Disso aí Eu tenho certeza Cara Em questão principalmente De salário Entendeu Vai melhorar muito Serviço Cliente Às vezes a rede Não é tão grande Você não vai precisar Ficar se matando muito Você vai resolver os macetes Você vai ter mais conhecimento Mais prática Você precisar de um dia de folga Num provedor pequeno Eu tenho certeza Que você consegue É mais fácil É bem mais fácil Do que num provedor grande Que você Primeiro tem que pedir Para o supervisor O supervisor Falar E falar E com certeza A resposta dele Vai ser não E mano Eu tenho certeza Que é mesmo Que é um provedor pequeno Vamos voltar um pouco Na questão Até do deslocamento Provedor pequeno Às vezes é só numa cidade Assim você está no seu bairro É mais fácil Provedores grandes Aí você corta A cidade toda Para atender cliente Exatamente Igual a gente Nosso tempo de De Americanet Que a gente ia para Campinas Ia para Santos E voltava E tal Era um provedor grande Mas nada contra Que a gente também recebia bem Para isso Exatamente Como estamos reclamando Mas quando você recebe Para isso Beleza A gente fazia hora extra Na Americanet A gente recebia Agora imagina Eu tenho certeza Se você for fazer Essa mesma hora extra Que a gente estava Era meia noite Estava em Santos Aí arrumou E tinha que subir direto Para Campinas Que tipo Dá a distância De 200km dirigindo E você já tinha Trabalhado o dia inteiro Você não vai receber Entendeu? Já um provedor pequeno Tenho certeza Que você vai receber Essa hora extra aí E mano Para de bater cabeça Em provedor grande Cara é o seguinte Eu sei Eu estou declarando aqui Agora em vídeo Que 2018 Vai ser o ano Do provedor pequeno Vai ser Porque assim E já está causando um impacto Tem quantos provedores pequenos Aqui em Caracuila Na nossa cidade Por volta aí De uns 15 Provedor pequeno Uns 15 Uns 15 E beleza Só o seu Vai Um exemplo Vou chutar Não Só o seu Vou chutar 10 mil O outro ali Que a gente conhece Vai Mais 5 mil clientes 6 mil clientes Bera 15 mil Vai Um exemplo Só em dois Tem mais provedores Mas só em dois 15 mil clientes Que cancelaram A vivo Porque ninguém mais hoje Usa telefone Só o whatsapp Só as empresas E olhe lá Que tem telefone Mas pensa 15 mil clientes Numa puta cidade Aqui no centro De São Paulo Que cancelou A vivo Pra pegar a internet Do pequeno provedor Então meu amigo Você imagina isso No decorrer Desse ano O crescimento Que não vai ser O quanto a vivo Não está perdendo Mas eu acho que a vivo Também não vai deixar Barato não Sei lá É o meu particular E a dica que eu deixo Pra vocês aí Se tem um provedor pequeno Na cidade de vocês aí Cara Vai fundo Aposta nele Porque esse ano O provedor pequeno Ele vai Dar mais de nada O ano do provedor Dar mais de nada Mas se você falar Ah mas na minha cidade Não tem provedor pequeno Na minha cidade Não tem Cara Você já conhece A Future ISP Future ISP É um evento Voltado a provedores Tem a Brint Tem a Future ISP Tem uma outra Que eu esqueci o nome Mas vai na Future ISP Digita no Google Entra no site dos caras A Future ISP Tá fazendo uma expedição Por todo o Brasil Vai ter um mega evento Em Olinda Que vai ser 3 dias Meu Que vai lotar de provedores Então você tem A Loucos Nós vamos estar lá também Então vocês tem que ir Tá Leva o Fernando aí Marconi Tamo junto Marconi Leva o Marconi aí Que o Fernando também É nóis Então vocês tem que ir Na Future ISP Ah mas na minha cidade Não tem provedor Tem provedor pequeno Vai na Future ISP Que você vai conhecer As vezes a Future ISP Pode estar fazendo um evento Aí na sua cidade de amanhã E que é a melhor É gratuito É gratuito 100% gratuito Então entra no site Faz seu cadastro Que é gratuito E no dia que ela for No seu estado Você vai Beleza? É nóis louco Nós tentamos falar aí Mas os assuntos Foram rendendo Mas a dica é essa Vai pro pequeno provedor Aposta no pequeno provedor Para de ficar batendo cabeça Talvez nos grandes aí Tá bom? Nós um grande abraço E um beijo no coração De todo mundo aí Tamo junto a Bahia Da Loucos Fernando Da Telecom Isso aí, cara Como é que é? Ó Loucos É um L Da Telecom LT, cara Aqui, ó Loucos da Telecom Tamo junto, pessoal Abraço Ah, se vocês gostou Dessa porcaria aqui É, pessoal Comenta aí Eu não curti não É, eu curti, cara Primeiro L, Loucos Certo Depois o T, Telecom É, pode ser Mas não precisa ser demorado É só Loucos Telecom Viral Beleza, pessoal? É isso Cara, agora eu tô comendo um platinho Agora é a hora do Pode cortar, cara Porque você vai querer colocar isso aí, né? Acho que não Vai casar Tem que buscar ali, né, gordo Ó, o mandado é assim mesmo, né, cara É, pra você ver, né, cara Você falou que tinha que buscar uma arce Eu não entendi Você acha que a língua vai assistir, velho? Tá frito, é? Uhum Só pra ver Aí fala Eu vi o vídeo lá E aí, eu acho que a gente A gente só tava em casa mesmo com a minha É igual a Marcia Nunca que a Marcia vai assistir Não? Nunca Você é louco? Pô, só um vídeo de Vai, 20 minutos Nunca ela vai abrir Vai ler, ué Ah, tá Nunca, cara Tá louco